E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Sinai das Asso pra vocês E mano, eu vou trazer aqui mais um vídeo de Craft and Building E hoje vou trazer os acessórios Do Do Homem-Aranha Pra vocês, isso mesmo Né, aqui E a gente já começou com esse traje Maravilhindo, maravilhoso Do Meu Coração Que é o mais novo traje do Homem-Aranha Nos cinemas Bom Espero que ele continue nos cinemas E continue na Marvel Porque vocês sabem agora Vocês que assistem o iNerd E gostam assim do Homem-Aranha Soube que ele tá correndo risco De Sair da Marvel Por falta De Por falta De dinheiro mesmo Se esse filme Não arrecadar Um bilhão É De dólares Na bilheteria O Homem-Aranha Meio que sai É Do Do que mesmo É Sai do Como é que é Da Marvel Sai da Marvel E não vamos ter mais Que chato, né Quando a gente Meio que Meio que pensou Tipo Ai caramba Agora vai dar É Pra gente Já vai dar pra gente Ver aqui Todo mundo Junto na Marvel Até porque Agora que a Disney Comprou a Fox, né Mas Agora Parece Parece que não, hein Ih caraca Peraí Esqueci disso Esqueci disso Tá bom Isso aqui Daqui É de outro personagem É do Homem-Aranha Mas é de outro personagem Então vamos deixar aqui Né Tudo bem Quebrei aqui Acabei quebrando Né E A gente Hoje Eu vou ter que colocar aqui Na Na primeira Na Primeira Pessoa Eu tô entrando Nesse Meu Deus do céu Nesse bate-papo aqui Eu sei Também é um amador Esse vídeo aqui Mas Vocês Por favor Não Não liguem Beleza Vou colocar esse aqui Pra ficar mais legal Não Fica horrível Fica horrível Fica assim mesmo Mas Bom galera Então vamos aqui Trazer agora Os acessórios Do Homem-Aranha Né Como vocês podem ver Já de início Esse aqui Esse 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 Acho que é só, né Ah E esse aqui De outro personagem Esse Esse aqui Peraí Como vocês podem ver Aqui Esse aqui É a besta Esse aqui É a besta Só que Meio que Mudaram a textura Pra parecer O pulso O pulso Tome-aranha Pronto E olha só Que legal Caraca Tem um monte De negócio Aqui Do outro personagem Desculpe mesmo Olha só Que legal Ele coloca Coloca E mira Alguém Acabei errando Peraí Viram Olha só Vou mostrar de novo Pra vocês Acabei matando Na mão Mesmo Peraí Matei Pronto Vocês viram Viram, né E esse aqui É outro Também Lançador de teia Pelo que eu me lembro Tem que acertar Em alguém Pra fazer o barulho Acho que Ele parou De fazer o barulho Ele antes Fazia o barulho Que a besta Tava fazendo Agora parou Aí eu fiz Vocês viram Vocês viram aí Peraí Aquele cavalo ali Daqui é o Isso aqui é Nada mais Nada menos Que o arco Né Aqui Com outra textura E esse aqui É a flecha Beleza Olha só Viram Aí E aqui É o web Ah Esse aqui é tipo Pra matar Também Viu Acho que é bola de neve Isso aqui Tá bom? E aqui Olha só isso Um telefone Isso mesmo Que a gente pode usar aqui pra vocês Gente Eu coloquei um milhão De telefones aqui Vou pegar só um Peraí Ih caraca Acabei perdendo E agora Onde é que é mesmo? Caraca Mano Onde é que é mesmo Véi? Aqui Não Não é Cadê galera? Peraí Tô ter que fazer um corte aqui Rapidão galera Bom galera Voltei Aqui Olha só Vocês podem ver o telefone Né? Que dá pra tipo Fazer alguma coisa Aqui ó Tipo Assim ó É Hum Dá tipo Pra fingir Da próxima A foto Assim Como faz o Aranha Master Né? Hum E como vocês sabem O Homem-Aranha Ele trabalha no Clarim Pro Clarim Então Tá bom E aqui nós temos O nosso Meio que um planador Que é tipo Aquele planador Que fica no sul No suvaco dele No suvaco dele Será que eu vou colocar Pra vocês? Ai caramba Não pegou Peraí galera Acho que agora vai Caraca Como é que pega mesmo? Peraí Calma Deixa eu tirar Pelo menos Aqui esse Aqui Coloquei de dia Pronto Olha aí Ó Com isso pra vocês Cadê? Dá pra sempre Pra sempre Que que é isso mano? Pronto E é isso Ah é Nós temos aqui Um suporte de armadura Vocês sabem Como é que pega Isso aqui Peraí Aí é pronto Coloca aqui Coloca aqui Ai meu Deus Peraí Ai meu Deus Peraí O inventário cheio É a pior coisa do mundo Galera Ué Ué Onde é que tá Onde é que tá Minha máscara Caraca Eu tô jogando a máscara Onde é que tá Depois eu pego Aí vocês colocam Aqui ó Equipar Equipar E equipar E falta máscara Mano Estranho Tudo bem né Fazer o que A gente coloca aqui Ah e falta Apresentar pra vocês O swing Olha que legal Dá pra fazer com todos os 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 Com todos os trajes Isso E agora eu vou apresentar pra vocês Caraca Sai Pronto E eu vou apresentar aqui pra vocês O swing Que é ótima coisa Aqui Ah e tem um laço também Mas Vocês sabem É o chicote Tipo isso Ou vocês já Já sabem Isso aqui Pronto Tá E agora Só falta pegar o swing Aqui ó O swing Que é tipo Isso aqui Na verdade Não é meio que o swing Isso aqui é tipo Meio Que a enderpeu Só que Só com outra textura Olha Dá pra fazer até o mesmo Faz até o Olha aí ó Faz até o mesmo O mesmo barulho Que faz Olha aí Pronto aí ó Como disse pra vocês É Mas acho que é isso né galera Acho que é isso Então bom É Eu vou ficando por aqui Acho que eu vou ficando por aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Ativa o sininho das notificações Pra você ser notificado Dos próximos vídeos E atualizações aqui no canal É Ativa o sininho das notificações Pra você ser notificado Dos próximos vídeos E atualizações aqui no canal É E compartilha esse vídeo Pra todos os amigos Que gostam do Homem-Aranha E que gostam também De Minecraft Beleza E que gostam de modos também Principalmente Então Eu vou ficando por aqui Tenendo a 12 falando Fui Tchau pessoal Até O que Eu acho Até O FX Racer Que nós temos hoje Ah E Eu acho que eu vou com o Nick Hayden Também no SPK16 Hein galera Fui Tchau Tchau